Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, 18 Mergulhados em pecado a vida inteira, lutando para marchar em um caminho até o topo que nos permita encher o bom de ar livre, podemos encontrar grande esperança na capacidade que Deus nos confere, não só de respirar, como de nadar livremente. Veja, Cristo não só levou uma vida exemplar, como nos dá a idêntica atitude. Ele nos dá seu padrão para que lhe sigamos a exterioridade e ao mesmo tempo em que nos fornece o poder interior necessário. Charles Swindoll Ele nos dá seu padrão para que lhe sigamos.